Música Aqui é a entrada da parte baixa do parque Você sai da portaria é um estradão na verdade portador de eficiência ou pessoa de mais idade com alguma dificuldade de locomoção o carro pode entrar e parar mais ali perto e a gente vai até o pé ó, vem o carro provavelmente trazendo alguém de idade Música Aí no meio... da trilha... chega nesse visual eita Olha isso que maravilha Gente do céu Música 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 Tá bom, hein? Fim de tarde voltando da cachoeira cascadanta e nós tá como? Nós tá como? Só no sorvetinho Só no geladinho Só no sorvetinho artesanal Frutas da canasta Frutas da canasta Olha lá Vem filmar agora que a gente acabou o sorvete Filma Larissa Olha lá 5 bolas Hummm Ele é sem açúcar Olha lá Só chegando na 5 bolas Olha lá Mostrar pro povo aqui Espera aí antes de se limpar deixa eu se percalhar aqui Então conta família o que que é o sorveto de canastra aí que você falou? Ele é queijo doce de leite e crocante Tudo feito aqui na canastra Mas vou falar que eu tomei esse aí e é mal Viu? 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 Passamos Depois da sorveteria passamos no posto pra abastecer Dar uma limpada Jogamos um ar no No filtro de ar do motor Também limpei o meu ar condicionado Que tá Se o Ibama pega a terra que a gente tava levando nos filtros Ia da cadeia E agora o supermercadinho básico Tá lá Tá lá galera E Bora pro camping Vê o que que a turma vai aprontar Agora tem que fazer o test drive Vai 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 Ganhou São Paulo Ganhamos do Palmeiras Hoje nós vamos voar Vou pular lá de cima Vai ser a decolagem Entendeu? Tá chique Chique Só botou a camisa Uou Vamos voar aqui Vamos voar Bom dia trailerandos Hoje estamos aqui Já começou em alto astral Aquele negócio Vamos fazer a trilha da picareta Vou levar a galera pra fazer a trilhazinha Que tem em beira do rio aqui Linda linda No camping Bem fácil de fazer Foi onde eu tomei o tomba no vídeo aí Pode procurar uns vídeos anteriores aí 2018 Que a gente teve aqui Eu tomei um tombaço Tá filmado Tá gravado Vamos ver se eu não caio hoje Vambora Hoje o dia começa Hoje é descanso Amanhã nós vamos embora Pra tirar dentes Hoje nós amanhecemos aqui Já comemos pão de queijo William e a esposa fez Comemos uma bandejona de pão de queijo E agora vamos dar uma caminhadinha pra queimar Cuidado Como é que você chama? Eu sou o André 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 tá Alô, alô Dando um rolê de bike São Paulo pro mundo São Paulo pro mundo Perdido aqui na canastra Aí o nosso amigo Specialized Vai dar uma Specialized-izada na bike aqui Vai sair daqui Vai sair daqui a voando Ai que gentil Muito obrigado Um pãozinho de queijo Olha o que eu falei pra vocês Olha Essa já é a segunda bandeira É isso que eu vejo Não é só escolher outra antes Cadê a... 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 É mesmo Quero fazer essa aula do pão de queijo Vamos fazer um vídeo Olha o que vocês quiserem Vai lá Ó Precisamos da receita, hein Vai ficar pra aí até quando? Olha lá José filho de Chico Filho de Francisco José Ailton Campe da picareta Vai nos guiar na trilha da picareta Eis os... os caminheiros Os caminheiros Que é o perigo Perigo As feras soltas A trilha Passou A trilha vai acompanhando o rio Olha que delícia Então aqui você chega na trilha Num local lindo que é a junção dos dois rios Vou mostrar pra vocês E é onde tem a picareta Que dá nome ao... ao camping E a trilha no caso Olha lá Então tem o rio que vem de lá Esse que vem daqui Que forma um rio só Que é o que desce E aqui tem a picareta Tétapô Qual que tem o rio que vem? É lá Pode ir? Relaxa Vai, Fabião! O que? Clássico, hein? Ah, tá curtinha. Vamos! Aqui o polvo no churrasco, depois a trilha, aqui o mestre churrasqueiro. É, não. Ele inteira tanto de churrasco quanto de tônico cabilar. Oh, eu venho, eu venho. Cadê a coisa, Sônia? Nossa, a gente... É um negócio, né? Caipirinha, carne... O que eu faço aqui? Eu preciso de quatro braços. Segura pra ela. Ah, o copo da Sônia tá seco. Eu preciso de um polvo agora, né? Mas o negócio é o seguinte, a conversa é sobre vinho. Então, a gente tem o primeiro impacto diante do vinho de achar que a gente sempre é inferior e não conhece. Muitas vezes a gente não conhece o vinho. A minúcia do vinho... Mas a base do vinho é a gente se sentir bem, a gente se divertir tomando. ... O que é isso? O que é isso?